Oi, oi, gente! Eu sou a Renata Deltério e hoje eu vim gravar pra vocês essa gola fácil e rápida. Bom, pra quem não viu essa gola, a minha mãe postou uma foto minha lá no Instagram dela, arroba crochê da professora. E como o pessoal tava pedindo muito, eu resolvi trazer ela pra vocês. Ah, e aproveite também pra me seguir lá no meu Instagram, renatinha.l7. Pra nossa gola, vamos precisar do Cupcake Max e agulha para crochê número 12. Vamos iniciar com 38 correntinhas. Agora, com as 38 correntinhas já feitas, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Subo três correntes, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um, venho no próximo, faço dois pontos altos. Pulo um, venho no próximo, dois pontos altos. Vamos percorrer dessa forma por toda a carreira. Já fechei aqui a primeira carreira com ponto baixíssimo. Pra começar a segunda carreira, vamos passar a agulha entre os dois pontos altos da carreira de baixo. Aí sim, começamos. Uma correntinha, duas, três. Agora, um ponto alto entre os dois pontos altos da carreira anterior. Aqui, a mesma coisa. Dois pontos altos entre os dois pontos altos da carreira anterior. E assim, percorremos por toda a carreira. E assim, percorremos por toda a carreira anterior. Bom, agora eu já terminei a segunda carreira. Vou vir aqui na terceira correntinha. Vou fechar com ponto baixíssimo. E vamos percorrer até a décima carreira. Bom, aqui com as dez carreiras já finalizadas, eu vou deixar ela assim. Mas, se você tiver preferência, você pode fazer aqui um acabamento com um ponto caranguejo ou colocar pompom. Mas, como a minha é uma gola fácil e rápida, eu vou deixá-la assim. Bom, pessoal, essa foi a nossa gola rápida e fácil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Mega Armarinho e dar um joinha pra gente.